Fala aí pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, e hoje eu vou trazer para vocês aí o SCP-2D, a fundação SCP. É igualzinho o Containment Breach, só que é em 2D. Tiveram outras versões do jogo, dava para você fechar ele, só que o jogo foi reformulado, então esse aqui não dá para detonar. Mas eu vou mostrar para vocês o que tem nele, e à medida que for atualizando, eu vou mostrando aí para vocês. Então vamos lá, New Game, Marriedon. Lembre-se, D-Class, seguirem suas ordens no World War. Hum, é o SCP-035, se eu não me engano é a máscara, né? Eu não lembro, o número bem certinho. Então, para você se movimentar aqui, A e o D, mas para você poder direcionar a visão do personagem é com o mouse. Para abrir as portas você aperta o E, para correr tem o Shift também, né? É o Tab, você vê ali os itens que você pega. Aqui a gente vai pegar a lanterninha. Para onde eu aponto o mouse, ele aponta a lanterna. Aqui você precisa de um cartão, se eu não me engano, é o level 1. Vamos entrar aqui na minha salinha. Aqui é um level 4. Eu sinceramente não achei nenhum outro item, além de cartões, aqui nesse jogo. Pode ser que tenha ou não. Pode ser que até dê para detonar e eu não tenha descoberto ainda. Tá, vamos subir a escada aqui. O jogo tem vários bugs, né? A maldição do SCP, todo jogo do SCP tem bug. Cartão level 1. Tiger 101, tá. Ah, tem uma paradinha para piscar também, né? Por isso que eu falei, é igual o Containment Bridge. Aqui a gente precisa de um cartão level 1. Então não dá para passar ainda. Tem um bebedouro aqui. Ó, aqui é a sala de contenção do 173. Ele é um pouquinho diferente, assim, do que a gente está acostumado a ver, né? Mas esse é o SCP-173. O principal lá. O cartão level 1, a gente consegue liberar aqui. É, eu vou deixar o link para download aí na descrição também, se vocês quiserem baixar. Mas sem cartão não vai, não adianta. Aqui. Aqui, ó. Aqui tem um cartão. Peguei um cartão lá. Dá para ter... Com o botão direito dá para você jogar ele fora e... Você consegue pegar ele de volta, só que o jogo é um pouquinho bugado. E daí você tem que ficar clicando várias vezes para conseguir pegar o item. Então vamos lá. Já vamos soltar o bichão aqui. Aqui. Liberar. É só lembrando... Que você não precisa necessariamente estar olhando para ele. Você só não pode piscar perto dele, senão ele te mata. Então eu vou dar uma piscada aqui. Vou entrar. Ó, vou piscar e ele vai se aproximar. Aqui tem um cartão level 2. Eu não achei nenhum lugar para usar esse cartão aqui. Talvez tenha e eu ainda não tenha achado. Tá, aqui vai para a sala de cima. Eu podia fechar ele lá, mas não vai resolver. Ele vai conseguir fugir do mesmo jeito. Olha aqui. Tem que ser o level 1. Essa paradinha verde aqui eu não sei o que é, cara. Deve ser alguma anomalia também. Tiger 408. Aqui eu tenho que liberar. Não pode ser com cartão. Ó, aqui tem um SCP. Esse aqui é o 513. Para quem não está lembrado, é aquele sino. Que quando você toca, começa a aparecer um fantasma. Vamos tocar ele aqui para deixar as coisas mais divertidas. Dá para você salvar também, né? O teu progresso. Vou salvar aqui. Olha lá. Ele está aqui atrás, ó. Sumiu. Dá para abrir aqui? Dá. É, mas aqui não tem nada ainda. Não tem saída. Tá, vamos voltar lá para aquela sala. Onde o guardinha me levou. Essa aqui, ó. Olha lá, ó. O bicho está ali já. Vamos usar aqui o cartão level 1. Nessa, nessa parada aqui. Ela liberou o caminho lá para o outro lado. Eu acho que vai ter um momento que... Opa. Que você tem que começar a piscar antes de entrar nas salas. Porque... O 173 começa a aparecer em cima de você. Chega para cá. É. Aqui, ó. Liberou o caminho aqui, ó. Estava trancado. Calma, lá. Vamos por aqui primeiro. Ó, aqui é um problema. Você precisa de um cartão level 6. Eu não achei nenhum outro cartão fora o level 1 e 2. A não ser que esteja o SP914 escondido em algum lugar. Que eu não sei onde está. Para poder transformar esses cartões aqui. Para poder liberar caminho. Mas eu nunca consegui acessar essa parte do jogo. Eu não consegui achar nada para fazer diferente aqui. Ó, esse aqui é o 096. Aquele que você não pode olhar para ele. Nesse aqui, você não pode olhar diretamente. Tá? Ó, o segredinho... Vamos liberar ele aqui só para tornar as coisas mais legais. O negócio é o seguinte, ó. Você vai e segura o botão aqui. O espaço para você fechar o olho. Aí você aponta para o outro lado aqui o mouse e abre. Pronto. Cara, será que não tem nenhum item aqui? Eu... E eu não sei. Porque eu nunca achei nada aqui. Tipo... Eu acho que deve ter algum item. Vamos colocar alguma coisa aqui para poder ter progresso no jogo. Deixa eu tentar... Nada, né? Dá para entrar no armário? Para se esconder? Mas eu acho que aqui não faz nada. Usar cartão? Vamos usar cartão aqui. Nada. A não ser que tenha alguma coisa perto dele ali. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Não. Será que tem algum item com ele, cara? Ah, depois eu vi. É porque se eu passar por ele, ele vai me pegar. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu salvar aqui. Olha, esse desenho aqui em cima, ele é um SCP. Eu só não lembro o número dele e não sei o que ele faz. É, a gente tem aqui o 939. Eu acho que o SCP é o mais legal do jogo, cara. Só que ele é meio bugado. Ah, me deu uma porrada. Beleza. Quando você leva uma porrada, né? Fica esse treco vermelho e com o passar do tempo ele vai sumindo. É como se o SCP estivesse voltando ao normal. Então não tem muito o que se preocupar. Tem um armário. Eu não sei pra que servem esses armários. Então aqui é o fim da linha. Não tem o que fazer pra cá. Tem algumas pedras. Infelizmente eu não sei o que tem que fazer ali. Bom, vamos voltar. Deixa eu esconder aqui o que que acontece. Nada. Deixa eu esconder aqui. Deixa eu esconder aqui. Melhor salvar aqui. Ai. Não foi uma boa ideia. Pior que você for lá, ele vai me matar, cara. Ó o bicho. Subiu. Ah. Pô, fudeu agora, cara. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que correr e me esconder no armário. Não, foi a mal. Tá aqui o bicho. Ah, tudo pra ajudar. Vamos voltar um pouquinho. Porra, aí complica, né, cara? Dois SCP no mesmo lugar. Ah, já sei pra quem... Não, ele mata. Não, não mata. Não mata. Se tiver dentro do armário, ele não mata. Ah, mano. Isso aqui é roupalheira já. Eu vou esperar ele passar pro outro lado. Aí eu vou. Corre, Berk. Corre, Berk. Aí. Caraca, hein. Deixa eu salvar aqui, por quê? Foi difícil. Deixa eu tentar voltar aqui. Vai que acontece algum evento. O que que tinha nessa porta? Melhor deixar pra lá. Ó, aqui eu já vim, né? Tem muito o que fazer aqui. Deixa eu piscar. Agora eu entro. Eu vou fechar aquela área lá, cara. Ai, 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 corre. Pô, ele nunca fez essa perseguição tão chata assim comigo. Vamos piscar e vamos lá. Vou tentar usar o cartão de novo aqui. Isso, fecha aí porque o bicho tá pegando. Será que tem que prender ele? Eu vou piscando aqui. Ai, eu fechei a porta. É, eu bicho tá nervoso, né? É, eu bicho tá nervoso, né? É, eu bicho tá nervoso, né? É, aqui eu peguei o cartão, né? Tá. Eu quero ver se eu consigo prender ele nessa salinha aqui. De repente é pra isso que ela serve? Tem que chegar perto, senão eu não abre. Ele não vem aqui. O que que tinha nessa sala aqui mesmo? Tá, deixa eu salvar aqui. Cara, deve ter algum item aqui. Não, não tem nada. Vou tentar fugir dele aqui. Vou trancar ele. Vou trancar ele, na verdade. O que é isso? E aí Vamos ver o que dá para fazer aqui com ele perseguindo. De repente alguma coisa diferente. Ah cara, eu estava dentro do armário. Ah cara, eu estava dentro do armário. Ah cara, eu estava dentro do armário. Ai, não, chef. Foda-se. Ai. Nossa, morri por ele, cara Ah, só que o jogo ele tá bugadinho Tá começando a aparecer os trecas aqui Sendo que ele nem tá me perseguindo Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui mesmo Acho que o jogo não tem mais nada pra fazer Tem aqui os comandos quando você aperta a F3 Mas eu ainda não tenho conhecimento sobre quais são os códigos Pra você fazer e liberar as coisas Mas enfim, à medida que for atualizando Eu vou trazendo aí outras versões Acredito que até lá o criador Também faça um final pra essa reformulação Mas é isso aí Fique aí, até o próximo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho